Vivemos juntos, eu e você Por muito tempo, eu e você Um grande amor, eu e você E adormecemos sonhando Depois do sonho, eu e você Na despedida, eu e você Um triste adeus Vai terminar com esta vida Cada um procurando esquecer Mas vou levar a luz dos olhos seus Pra iluminar os caminhos meus Sem que esperar Será inútil Não voltará jamais A nossa vida Vou recordar você Sempre sozinho Vivemos juntos Eu e você Por muito tempo Eu e você Um grande amor Eu e você E adormecemos sonhando Pode seguir a sua estrada Que eu fico aqui A lembrar A chorar nosso amor 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 Adele Amor 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 Amém